Pessoal, eu sou a Thayla Santos e eu vou rever cinco momentos da minha vida. Gente, tá vendo a minha filha, Glória, que tem quatro aninhos, o amor da minha vida, que chegou e trouxe tudo de bom que tá acontecendo hoje. Quando eu engravidei, eu fiquei bem triste, né, porque eu ainda não tava com nada certo, não tinha um contrato, mas depois que ela nasceu, parece que tudo de bom chegou junto com ela. Então o nascimento dela foi bem importante, não só pro meu crescimento pessoal, mas pro meu crescimento profissional, pra mim me tornar uma mulher melhor a cada dia, né. Eu vi uma legenda do seu Instagram, uma foto sua com ela falando Ah, consegui tirar uma foto com a Fera antes dela me dar uma porrada, ela é espolete. Ela é, ela é bem brabinha. Ela é bem brabinha, assim, quando ela não quer dar um beijo, um abraço, não dá pra forçar, senão a Fera fica brava. Contender, Silis. Contender, né, minha primeira viagem internacional, indo em busca de um sonho, né, aquela realização. Eu tava bem nervosa, porque a luta não era só ir lá e vencer, né, tinha que convencer. Então, o coração na mão, será que ele vai gostar, será que não vai, enfim. Lutei, né, também com a brasileira. Venci, consegui, né, o contrato. Então, ali foi onde tudo começou, né, a realização de um sonho que tava só começando. Olhando essa Thayla aí de 2018, o que você falaria pra ela hoje em dia? Pra ela se soltar mais, não ficar tão nervosa, né. UFC Fortaleza. Uma lição, né, porque a gente tem que aprender com os erros, né, não abaixar a cabeça. Eu podia ter parado, né, podia não ter dado continuidade, mas olha onde eu tô hoje, porque eu levei isso como um aprendizado e eu tava super nervosa, né, levei em conta isso. Eu entrei, na época, aquela multidão, fiquei dispersa, olhei pra que bancada, não consegui focar, deixei aquilo me abalar, me engolir. Então, eu levei como um aprendizado, falar, não, é foco, treinei mais duro, treinei mais forte. E tô aqui, equipe. Ah, muito feliz, né, tô aqui com pessoas excelentes, que dão o seu máximo, né, no trabalho que fazem, se dedicam, dão o seu melhor sempre. E não só na academia, né, no pessoal também. Tão sempre ajudando, tão sempre dando o seu melhor. Tudo que precisar, né, tão sempre junto. Então, é como se fosse uma família, né, família do tatame. Finalização. Foi, nossa, muito emocionante, né. Eu tava esperando essa vitória pra uma via rápida, né, no UFC. Consegui a finalização ali, fiquei muito emocionada. E depois ainda ter a notícia que ganhei o bônus. Então, coração a milhão. Você diria que isso é um sinal do quão mais à vontade você tá no octógono hoje em dia? Com certeza. É um sinal de... Eu sempre falei isso, botei isso pra mim mesma. Que a cada luta eu quero evoluir, eu quero tá melhor. E foi o que aconteceu. Fui evoluindo, se soltando cada vez mais, se sentindo cada vez mais à vontade nesse ambiente. Música 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 Música